Música Rulho de quebrada MCZ, chegamos na batalha aqui, tá ligado? Vitaly já vai batalhar os caras, dá moral os caras, é meu grau E é isso, ele vai até fazer um desafio ali com o mano, tá ligado? E eu vou ficar dele hoje, eu vou ficar só acompanhando Rulho de quebrada MCZ, chegamos na batalha aqui, tá ligado? Você destrincha o argumento, igual destrincha o tua mente No final de tudo, o seu argumento é falho, o teu papo é errado e nunca será contundente O meu best não é maior que você, meu mano, cê sabe a sua ideia Então pode crer, pode crer, mas não vou proceder O cara é levando, meu mano, foda meu mano, não é você Não é levando, cê é proposta, seu freestyle é uma bosta É mais fácil ele te ir levando nas costas Quer mais verso, então cê posta No final de tudo, vou sem declínio, é uma chacota Eu não posto, porque as mesmas coisas são em off Meu mano, cê sabe que agora nós é de novo O melhor tá em off, pode crer Não vou postar, tá? Você não posta, porque você só perde Se ganhasse algo, certeza que você filmaria Sabe por que eu não posto, minhas coisas é olho a olho Não é só no celular, eu vivo isso todo dia Eu perco, perco, só pode ter Eu perco, mas tenho a certeza, porra, que um dia eu vou vencer Só que é um dia, não revigora Eu tenho certeza que um dia cê ganha, cê tem não pega No final de tudo, cê perde, é um com o Souza Mas será que você seria o que cê fazia? A minha gima e derruba é só porra toda O seu chute é colocado, colocado pra fora Meu mano, cê sabe que tem muitos irmãs vés pra sair daqui e não é decorar de mão Eu sempre mando na visão, só na improvisação Tô colocado pra fora, sou pistoleiro, mas não por mérito seu E sim por um desvio de um zagueiro Então nunca te foi erro meu, se ele não tivesse lá, cê nem viu quando o gol aconteceu Tu é o inimigo da bola, meu mano, cê sabe agora, seu coração chora O teu chute não foi desviado, na verdade passa, ele foi mal colocado Não é mal colocado, gostei O mesmo verso duas vezes repetindo a coisa, mas o outro foi sem construção Só que o girls' gancho não é seu, gancho então cê perde nessa forma O mesmo verso, duas vezes, uma trança é essa O seu portão e depois te dão as facadas O que eu faço é improvisada, tudo que eu falo é verdade Tudo sai da minha raiva Barulho pra batalha O que é isso? O que é isso? O que é isso? Barulho pra MDNZ Família, um rolê de quebrada MCZ aqui em Recife, Pernambuco E aí, tá eu e mano Vitor aqui na batalha do Coqueirau Acho que é isso, é isso mesmo Já deixa teu like, certo? Vou filmar outras paradas aí, legal pra vocês terem acompanhando Esse cara é pesadão Eu tenho equilíbrio Cê fala de um personagem, mas nunca leu o livro Tá vendo que você é fulido da opsi O tipo de cara que só leu a sinopse Eu tenho um livro, passo a religião de bosta Mas se passei ante Cristo Você não se torna um monstro Cê não consegue se tornar um monstro É um processo que cê nem percebe Como assim cê vai querer com vontade própria Essa rima é hipócrita Sabe por que percebo minha evolução? Porque tempos que eu não rimava eu perdi a esperança E ninguém me dizia que minha evolução era diferente Já ficava leão beba e hoje me sinto criança Cê não fez nada, irmão Essa demência Criança rima não só tá desaparecendo com inocência Cê não fez nada, irmão Seu idiota Vai pra casa, eu tô te cobrando igual a giota Sabe por que contigo eu não converso? Eu me sinto bebê Porque sempre ajo as purezas dos meus vestes Sabe que eu vou te complicar? Vou ser um bebê Se reclamar teu castigo vai ser nanar Calma, irmão Cê nunca foi inteligente Tô pronto pra amassar esse demente Se bem que ele falou de esperança Esse competente Perder a esperança É a melhor forma pra seguir em frente É, mano, eu segui lá, Silvio Segui-se lá no Instagram Cê postou o link de um som hoje no YouTube Cê tem um som no YouTube, postou o link de história O link Aí você postou hoje avisando, né? Tá sem camisa C, né? Eu vi aqui Eu vou dar um site depois Como é lá, como é? Como é lá o YouTube? Diga aí que é o meu canal do YouTube aqui Que depois eu vou postar lá Eu sou um novo É, Selva Traiçoeira Selva Traiçoeira É, MC Petróleo É, MC Petróleo O Recife é nóis Tamo junto É, MC Petróleo Se fosse profundo Sabe por que eu tô pregando ideologia pra esse mundo? Vou te explicar Socialismo não existe Existe só para os vagabundos Tudo bem? Eu tenho meus valores Eu tô vendo você rimar falando das suas dores Falou de economia Tu é só com os atores Eu sou a queda da desfilada Daquela bolsa de valores Bolsa de valores A gente não é precária Eu sou um capitão E vim da capitania hereditária Sabe, vou te explicar Você não entende a real Foda-se o mercado negro E todo o seu capital Ô! Mas tem sem noção Capitania hereditária Você era o patrão? Tudo bem Eu tenho meu desempenho Eu não era da capitania Eu tô fudendo com o senhor de enxergo Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? A mãe dele já tá rica A minha não vai parar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ô! 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 Então deixa eu fazer um favor com esses cara Enquanto tá perdendo vou chegar na intercalada Depois que tu perder vai inteiro adereço Enquanto o lifestyle e o seu corpo não sai ileso Mas eu falei que seu corpo não sai ileso Eu fazia um favor mas tudo são metáforas Tudo vai ter seu preço Tipo é fecho na cilada Enquanto eu chego agora na caminhada Vou te mandar pro raio que parta Vou empilhar inimigo igual trezentos de esparta Aí amigo Eu vim pra te lembrar Que endereço não importa Eu vim aqui pra te buscar Sempre vi um desafio mas foi desafiado Viu que aqui na frente eu era bem mais aliado Né não? Eu vou te explicar Eu dou a chance pra você ir embora E na frente da câmera vergonha não passar Vergonha não passar Enquanto o lifestyle e vou chegar na trajetória Mas não ouviu ser de a vez Porque quem ser de a vez Não quer saber da vitória Você vai ficar de canto Você deu a ver Minha você não tá no banco aí Deixa eu te falar Trazi o MC mas com o pedente Pra botar no seu lugar Eu vou tá no banco Mas eu vou ter que te explicar Enquanto o lifestyle agora Vou ter que emplacar Mas na verdade eu sou reserva Eu não tenho um negócio Minha vitória vai chegar Essa vida é a gente já anula Você é a reserva que diria Ducandula Né não é amigo? Não enrola Aqui nesse campo Você só sabe pegar nas boas Primeiro eu vou começar como gandula Depois vou ser jogador Por isso agora Mostrando no desconcreto É que na verdade Faremos de construção Tu quer dinheiro da casa Subir se não tem um teto Você vai ser jogador Você vai ser jogador Ah 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 Ei aí pra ser uma coisa Eu vou te falar Só tive teto pra dormir Porque eu fui lá trampar Né não? Aí concreto Eu sou jogador Alrei a camisa Que miséria Fala pra mim da batalha Oh Meu pulo é você 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 Tá rindo Tá ali Vita Vita é É Tá ali Eu só represento o meu corre, o meu mano é o Samurai, a minha família. Um alô aí, o rolê de quebrada, hein? Deixa o like, né, mano? Então pode ser, meu mano, que eu comece o meu ataque. Tu quer nem gastar com essas suas tatuagens de Itaguachi? Então se liga, meu mano, a rima não amarela. Sua tatuagem de Itaguachi eu faço aquarela e veja vista é bela. Que eu faça a realidade de um quadro pintando a minha favela. Então se liga, meu mano, não é sequela, é o que não mostra na novela. Itaguachi, meu aliado, preste atenção nessa arte, é o meu autorretato, entendeu? Aí, então deseja por que cê não tem um ou por que sua mãe eu deixe, ela é frio. Sem condição, criticando minha vida em casa, tu ajuda com o dedo do pão. Aí, amigo, é muito fácil se eu falar, na quebrada a cabeça com certeza ia rolar. Cala a boca que tua casa cai, teu autorretrato. Puta que pariu, tu é feio pra caralho. O papo é muito doido, tá ligado, não tem noção. E eu faço esse rap quando é que tão fiel, ai pai. Esses caras ruins nunca me inspiram, lembro da fase falada. Rima ganha, derrima. Aí, sem tristeza, quer ver quem é mais bonito, vá, compita em sua beleza. Tá ligado, meu mano, eu vou fazendo a minha rima na improvisação. Tu no corredor de casa, espantando a assombração. Então se liga, meu mano, eu vou fazendo a minha rima na moral. É atividade para normal. Ô, meu parceiro, não perca a esperança. Compra quanto pra assustar uma festinha de criança. Ô, se ilude, tem o Freddy Krug e você é o Freddy Krug. Tá ligado, meu mano, que eu bolo na purirante. Tu é feio pra caralho, nem um mosquito quer chupar teu sangue. Ô, se ilude, muito doido, tá ligado, se liga, pode falar. Ele tem medo de se contaminar. Aí, meu parceiro, eu sigo nessa vandalina. Se ele me picar o vírus, uma louca, te contamina. É, meu parceiro, sempre fumando rachixe. Se não entenda a letra, vai escutar um pouco de rachide. Aí, família, vale que é batalha. Tem que ter homem pra fazer, mas ainda vai falar, vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Tem que ter homem pra fazer, mas ainda pra falar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Então eu tenho que voltar. É só um segundo pra eu poder me concentrar. Aí, petróleo, eu vou te minerar. E se for me dar dinheiro, parceiro, vou te caçar. E tipo oito verso, nem preciso de oitão. É só muita ideia e alguma construção. Mas quando você pensar que tá em pé, vai dar no chão. Eu sou o terceiro filho, parceiro, seu vacilão. Tá ligado, meu mano? Tu só manda ideia escrota. Eu pra tua venta, tu é traficante de catota. Se liga aí, meu mano, é ureca. Aí, de Recife, tu é traficante de meleca. O bagulho é muito doido, tá ligado? Que esse é o lance, eu te mato nesse lance. Tá ligado? Olha, eu espero que corta pra dezoito. Desperto no lance. Então se liga, meu mano. O bagulho é muito doido. Tu fica com a XS aqui, eu fico com a dezoito. Vixe, aí, você só enrola. Claro que é biqueira, só que biqueira sonora. Não é, amigo? Eu falo pra vocês. Quem nunca escutou, vai escutar. É Frites 3. Então tá ligado, meu mano? Quando o sangue ferve, a mente incendeia. Então toma heroína de tosse na minha venha. Então o bagulho é muito doido, tá ligado? Porque o rap é a droga, a droga é o rap. Aí, que droga, parceiro. Esses papos de heroína. Heroína é minha coroa que salvava com a comida. É, meu amigo. Nosso foco eu nem te conto. No busão rendendo nada, só fazendo os trinta contos. Tá ligado, meu mano? Que eu faço de freestyle. É só assim nesse detalhe. Então tá ligado, meu mano? Tu é preguiçoso. E eu não paro. Tu é preguiçoso. Tua mãe só vai corão e que só bate o sarro. Ah, então relaxa. Petróleo, esse daí não serve pra vender. Só pra fazer uma borracha. Né, mano? Sem caô. Como MC, você é um péssimo rimadão. Tá ligado, meu mano? É só flor ou rima rara. Quer vir pra fazer uma borracha. A batocada do Stirling na tua cara. Pega que essa punch veio na lata. Ô, que é que isso? Olha a sua batalha. Não é, vai. Viu, cara? Que picha, hein? Entende? Nunca quem me testa MC que ele nunca retrocede. Nunca manda uma flecha. Monta a flecha, vê se entende, meu mano. Improvisado, curvando minha flecha. E o índio procurado, vê se entende. Ô, 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 ô. Mas o índio se iludiu com o hype e a rima é só. Só a função que tá fazendo improvisação. Se iludindo com o malvadão. Entenda? Você não vai entender que tá na toca. Tu vai lá pra aldeia pra mandar tu a cima. Na cara do político, medir, desagato. Eu sou o malvadão. Toma a ponte lá pro barco. Vê se o bicho. Vai pra casa. MC que tá rimando. Uma batalha pega a brasa. Maranta batalha. Veja, um rolê de quebrada MCZ, sabe? Ó, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E nós tá aí, velho. A batalha do Coquiral. O acompanhando aí o rolê, tá ligado? E é isso. Ó. Vamos ver aqui a chuva aí, tá ligado? Chegou um pouco aí. Aí o céu chega e tá. E é isso. É assim, ó. Tá geral rendido. Tá geral rendido. Bota a mão pro alto. Porque esse vídeo é desmantido. Tá geral rendido. Tá geral rendido. Isso aí. Esse aí tem que morar doido. Vô. 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 Mais uma vez eu vou rimar. E todas as minhas eu não vou desperdiçar. Você sabe, meu amigo aprende hereditário. Vou preencher o futebol como fosse um cabeçalho. É. Eu explico pra tu. Ando vendo futebol. Conforado com o Amidamaru. É, meu parceiro. Eu não sei se você manja. Preciso reconectar e fazer as fases. Você vai rimar de novo. Todo mundo já sabia. Se eu fosse você calava a boca e só rimaria. Não brinca falando isso. Ave Maria. Eu rimo da meia noite até meio dia. Você olha pra mim. Mas você sabe que eu vejo que você é mané. Eu tô na tua frente. Mas não é uma prova de fé. Você não é cabeçalho. Você é rodapé. Eu sou o cara que faz você vir rodar a pé. Você é cedo rodapé, meu amigo. Eu vou te explicar. Bota o Vita no final que é pra ele finalizar. Né não? E eu vou ter que te falar. O cabeçalho não é importante. Portanto, você vai falar. É, eu não vou ser finalizado. Você quer finalizar. Mas pena que já foi nocauteado. Tipo no Rio de Irmão. Você só se ilude. E você é a luta. O popó contra o ruim. Vê seu nome. Você é caô. Então você nunca que me nocauteou. Né não? Isso aí é só fingimento. O que importa o quanto o pírito olha o ferimento. O hip hop é um bagulho étnico. Não foi nocaute de murro. Não foi nocaute técnico. Para de ser burro, irmão. Sabe seu vacilão. Ele não ganhou na queda. Ele ganhou na pontuação. Vixe, meu parceiro. Não dá em dono. Para de falar tanta merda. O dinheiro não foi pro seu bolso. Né não? Porque eu sou sujeito homem. Uma vida de 10 milhões e tanta gente passa fome. Mano, nem foi pro seu. Nesse momento. Foda-se o dinheiro. O que vale é o entretenimento. Por isso que eu tô falando desse assunto. Você não soube responder. Por isso ficou puto. Zoada pra batalha. Uuuuuh. Dei valor. Por hora de tudo bom. Porque fico puto e rima com MC que não é bom. Você vai falar o que? Vai falar de som. Mas é melhor comigo você relaxar, baixar o tom. Porque você sabe que eu não tô brincando. Você olha pra mim, olha no meu olho. A gente tá brigando. Isso é uma luta, irmão. E o sangue vai escorrer. Eu tô puta suindo. É você que vai me deter. Calma aí, abaixa os ânibus aí, meu parceiro. Guerra entre favelado. Essa nunca trouxe dinheiro. Entendeu? O importante é evoluir. Você instar no chão. Eu ajudo você a subir. Entendeu? Nada de brigar. O hip hop tem. Na verdade é que se unificar. A minha mente já engatilhou. Agora eu vou que vou. Voltar pra sua assageração. Eu tô falando de guerra na batalha. Melhor você relaxar e parar de distorcer as minhas palavras. Sabe por que você não é o melhor? Claro que não tem guerra entre a gente. O inimigo tá de paletó. Meu aliado. A guerra sempre traz dor. Até pra quem não tá no campo minado. Entendeu? Fica a dor do parente. Você vai falar que da guerra ser ruim, você é descrente? Mano, você é um demente. A guerra traz dor. Até pra quem não tá no campo minado. Só que você não é inteligente. Melhor entrar no campo minado pra não ser inocente. No campo minado. Leia o livro Piaça do Pijama Listrado. É meu parceiro, pra aí você entende. Tanto esse também tem diário de Annie Frank. Diário de Annie Frank, irmão, você fica naquela. Eu sei que tu queria ter sentido a dor dela. Mas tudo bem, irmão. Você se absteve. Você que escreveu um livro, mas a dor dela você não teve. Que senti dela, o quê? Eu sinto a minha dor. Se eu te contar, você não vai entender. Entendeu? Aquilo ali ela só descreveu tudo o que ela viveu. E nós nunca que percorreu. Barulho pra batalha! Sem valor. Ok, ok. Olha aí. Eita, cara. É assim, ó. Essa batalha tem que ser... Oitenta quilos que separa o militante do militante e pra não escorrer. Sangue! Nosso amor pela cultura, pra viver seja o bastante o que a mídia quer ver. Sangue! Eita, cara. Eita, cara. Eita, cara. Eita, cara. Eita, cara. O que é? O que é isso? O seu arrogante, tô te embatendo aqui nessa estante Você tá se achando muito, eu canto era questão de si Macaulay, cal que eu sou preto, só falou mentira Porque hoje me procura as pessoas que precisa, entendeu? Por isso agora vai chegar seu fim, não sou branco, amigo Ninguém esqueceu de mim, se esqueceu Eu tenho força pra ir buscar, não importa o quanto da vida Eu vou apanhar, mas minha vida sempre eu vou flutuar Meu bugu evita, meu prazer é bom me evitar Ninguém esqueceu de você, na moral Quem vive pra ser lembrado, vai ser esquecido no final Sabe por isso? Você tá lascado Ele vive pra ser lembrado, você só vai morrer postado Ixi, é muito fácil você falar Mas na minha caminhada você não vai se lembrar É sério, meu amigo, você não entendeu Falam de Machado e Assis e eu lembro que ele morreu Como assim, irmão? Você tá fudido Ele morreu, mas ele deixou o livro Ele é lembrado, irmão, pelo mundo inteiro Mas se você não sabe, ele nunca saiu do Rio de Janeiro Vixe, esse vídeo só falou bosta Mas eu vou deixar minha vida toda em uma obra É no Rio de Janeiro, mas lembre que o livro foi lido no país inteiro Você quer fazer uma obra? Vou te contar, esquece isso, mano E constrói uma casa pra morar Tipo uma obra, irmão sem desespero Melhor separar com isso virar fedeiro Eu vou falar pra ti Eu não vou trabalhar, eu pago para construir Aí, amigo, olha, eu vou te falar Eu prometo que quando voltar Teto pra minha mãe não vai faltar Barulho pra batalha! Travei, mas eu voltei Engatirei E na tua cara rima eu atirei Eu sou maquiável, mas não tô usando maquiagem Porque você sabe, eu prefiro a naturalidade A natureza é bem mais bonita Então por que você fica vivendo na mentira? Isso tudo é mentira pra vender Meu mano E eu acho que você tá sendo enganado comprando É só propaganda pra você Vou se sentir melhor Mas você usa e tira e se sente pior Não me sinto pior Eu me sinto melhor Porque eu sozinho seguro meu B.O. Você fala lá de pó pra ganda Mas eu tenho dó de um chapéu Que na testa aí vai um altidó Vai um altidó, mano Mas você é um manê Tô fazendo você perder sua fé Cê vai segurar o B.O. Eu vim aqui pra te deter Cê não vai segurar Seria melhor você nem ser Vai perder minha fé Chega aqui improvisando Minha fé é o meu corre Olha eu trabalhando Vê se entende Cê tá ligado, mano Não é Zé Você nunca vai perder Mano, não Se eu corri nessa fé Cê tá perdido Agora cê é o manê Tô sem exulto pra bola Mas na verdade cê tá no corpo Se eu correr sua fé Mas você não é o Jó Não sou o Jó Porque você é vacilão Tá sem assunto Mas eu faço a construção Cê tá ligado, mano Que saquinha conjunção O problema não é neutro A sua falta de informação Eu posso tá sem assunto Mas eu tenho um repertório Às vezes o melhor Assinto é um aleatório A gente fala Qualquer coisa que vem Nossa cabeça Você perdeu pra mim Nesta noite não precisa Parou com a batalha Dois, um, um, tempo Converso que eu dei umas travada Mas tô voltando pra brincar com uma levada Fazendo rima elevada E não rima de elevação Meu mano, hoje eu não trago tua salvação Cê não salva Tô te brincando agora e você se cala Maquiagra sempre brigando com as palavras Quando eu tô de mano você lavra É muito melhor ter que ir pra casa É muito melhor ter que ir pra casa Uma casa É mais um, você sabe na batida Não sabe contar, toma conta da tua vida Esse cara não fez o rap perfeito Eu tô vendo que ele fala muito e dá defeito Tá vendo que eu tô dando a brisa do assoleto Não é concreto Eu sou um Deus Eu tô rimando É concreto Você é um Deus Vou rimando Por favor não assimilarem Faço rap imperfeito Pois imperfeito Identificarem Vê se cê me entende A rima que é bacana Faço verso papo Quem me entende tá na lama Na verdade eu tô pra cima Não é maleável Não identificaram Objeto não identificável Não deu pra ver, irmão Na verdade cê vai pra casa Ninguém se identificou Cê foi morar lá na nave Identificado ou não Vim pra improvisar Olha a band Passou Não viu Chão no vá Vê se entende Morre, mano Que chega intergalando Chão no vá Tem logo umas três câmeras te filmando E aí, irmão Cê sabia É só vaidade Eu chamo o vá Se eu perder Eu disse na verdade Mas se tiver errado, irmão Vou provar que tô emocionado O vá tava certo Agora quem que tava errado Eu chamei Pode pá Cola aqui Ó o vá Ele tem uma pergunta Pra te perguntar Não tá no rap Pra salva a vida Pode pá Se não tá pra salvar Pra que tá Pra atrasar Vai pra batalhar Uou 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 Eu tô querendo Vê uma batalha de alto nível É por isso que eu voto Sempre incrível Mas tudo bem Cê percebeu Que eu tenho habilidade Com meu voz mental Que não conhece ele Se sem credibilidade Cê não tem nada Irmão Não é mastercard Tô te batendo Eu acho que eu vim pra te amassar Sabe por que? Tua rima é só de blefe Ele é eliminado E olha que saco Que nem é masterchefe Não sou eliminado Macha funevel Vê se entende Vou rimando Porque tu é menino Me casa o convite E ainda Toca o meu rio Cê falou de ver Eliminar Aqui nessa parada O cara é tão fraco Que a mina me ficou molhada Cê não tem nada Não é deficiente Teu dedinho Aí vou preocupar Não deixo pra depois Um dedinho Uma linguinha Ou você Prefere os dois Deixou a molhada Uma vez Eu faço protesto Deixou molhada Mas não sabia Fazer o resto Aqui Cê deu o drama Ele foi pra casa Bati um Aí lá na cama Eu disse que Transa é a batalha Você evapora É tipo uma batalha Não sei Eu faço na hora Cê tá entendendo A diferença De homem pra menino Ela disse Tu não sabe Vem aqui Que eu te ensino Transa é a batalha Bate mais ou não Tchau Tchau